No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver como foi o Grêmio hoje, mas principalmente Luiz Soares nesse vídeo, fez gol normal, fez gol impedido, fez assistência, jogou um bolão, vamos ver como foi hoje então Luiz Soares aqui nesse vídeo, beleza? Antes, cruzado aqui em cima ó, ntgiports, ntgiports.com.br pra te comprar camisa do Grêmio, é na ntgiports ou qualquer camisa que tu quiser irmão, por lá é preço que bate qualquer um, 149,90, qualquer camisa de time, de torcedor e lembrando, vamos lá, frete grátis pra todo o Brasil e tem o cupom no tag, botou o cupom ganha mais desconto ainda, paga menos do que 149, então vai lá irmão, usa o cupom que tu pega no valor total, e tem 5% no valor total, quantas camisas for que tu compre, compra então tua camisa lá na ntgiports.com.br, bora pro vídeo, bora ver como foi Luiz Soares hoje, mano, que jogou muito e os créditos aí pro HQ Play, que fez esse baita compilado aí, mano, aí o gol impedido, o gol impedido de Luiz Soares, o homem tava insaciável hoje, hoje ele falou, mano, hoje eu só saio daqui com um gol, com um gol, quase, quase, quase um golaço de PP ali, Soares parece que o Grêmio voltou, não, acho que é o seguinte, o Soares volta a jogar bem, o Grêmio volta a jogar bem, e vice-versa, né, os dois, olha aí, olha o lançamento, olha o lançamento, mas o João Pedro tá maluco, tá maluco, João Pedro, não é assim, João Pedro, e aí o gol, o gol do homem, ó, Luiz Soares, é tricolor, é tricolor, Luiz Soares, um golaço, de matador, de oportunista, de quem sabe fazer gol, o Grêmio tava bem demais hoje, mano, era toque de bola, toque rápido, tava um negócio absurdo, hoje o Grêmio jogou bola de verdade, hoje o Grêmio jogou bola de verdade, hoje foi Grêmio, hoje o Grêmio jogou com a camisa tricolor, né, na alma, e por fora a camisa preta, a camisa nova, o Soares quase mordeu o cara, quase, quase mordeu, quase mordeu o homem, olha o Soares, que ele passe, que ele toque, isso aí foi pênalti pra mim, né, isso aí foi pênalti, cara, não sei vocês, pra mim, é pênalti totalmente, cara, o jogador do Cruzeiro fica falando uma barbaridade, o Soares tira, é louco, o Soares, quando ele parar de jogar, a gente vai colocar ele pro Periente, e aí também o Marlon, não sei se tem algum tipo de regra aqui falando, então, às vezes o Grêmio tá, vai, eu direi, esse é o golaço, né, a assistência do Soares, esquece, a assistência do Soares, pro Carbacho foi absurdo, depois o Soares voltou lá, pro Cristaldo, tava bem demais hoje o Soares participando de toda a jogada, toda, 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 que isso, quase, hein, se dá certo aquilo ali, hein, ó o Luizito, ó o Luizito, ó o Luizito, mas tá a bola, tá, mas esse aí, mano, o Grêmio poderia ter feito mais, velho, hoje o Grêmio poderia ter metido uns 5, tranquilo, 5x0, tranquilo, ia ser que nem Grenal hoje, irmão, foi por muito pouco, foi por muito pouco, do PP, o Soares fez o dele, deu passe pro Carbacho, é Luizito Soares, e é isso, gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta o que vocês acharam do Grêmio hoje, do Soares hoje, se tem aí um otimismo para a classificação do Grêmio na Libertadores, comenta aí, beleza? E vai na NTG Importes, não te esquece, compra a tua camisa aí, mano, ó, compra a tua camisa de time na NTG Importes, tem o link na descrição, no comentário, e obviamente também tem o QR Code pra tu entrar, mtgimportes.com.br, cupom no tag, e desconto de 5% com frete grátis, é só lá, tamo junto, um abraço, valeu, falou, fui!